Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E aí calhou da gente ir numa festa De final de ano do pânico Puta merda Puta eu lembro disso Que foi a que eu rolei na grama pelado Pulei na piscina na frente da pepela Uns puta rolês errados Mas a pepela é de boa né Mas eu acho que botaram droga na minha bebida A pepela é mais louca que nós Pepela é de boa Pepela é figuraço Pepela sempre foi de boa Jogaram dinheiro na coisa Eu comeria pepela Que absurdo cara Eu pegaria mesmo Emílio eu pegaria pepela E ele João Não o Emílio não Eu pegaria pepela E os filhos Mas como vocês foram parar numa festa de fim de ano do pânico cara? Porque o Sterbitt também fazia parte desse espetáculo Ah entendi Daí ele chamou a gente pra ir nessa festinha Que ele chamou a gente pra ficar em cartaz lá No picadeiro E ir na festa Daí a gente foi Foi aí que a turma conheceu vocês Daí eu escarelo Eu não lembrava como tinha conhecido vocês Não lembrava Foi nesse rolê A gente ficou em cartaz um ano lá no picadeiro Foi um ano E depois virou o ensaio aberto ainda É em caixa de quatro primeiro É Que era eu O Sil Pateta E Fábio Nunes Lá do Rio Daí a gente vinha Ficava no hotel lá Na Vila Olímpica Mas que nem queria entender Pô você tinha um grupo Você e Tata Puta negócio Puta negócio Fudinho Como que acaba isso Então Puta negócio Topzera A Tata foi pro Pra MTV Daí começou a dispersar Ali Daí eu fiz até Sai um sai outro Eu fiz o programa da Band O pessoal que era bom saiu É tudo improviso É tudo improviso Eu lembro Só que aí A minha cara entortou Eu tive um derrame No dia de assinar o contrato Na cara Da onde? Na Band Isso em 2009 Minha cara fez Daí eles falaram Infelizmente não podemos Contratar mais Daí fiquei Viu o Severo Não podemos mais Exatamente Por isso que a galera fala Ah teu olho não pia Lógico Tipo um derrame né gente Um beijo Foi no dia No dia de assinar o contrato Puta Diego Não é porque é nervoso não? Lógico O médico falou Que era idiopática Que não tem uma causa definida E eu sou hipocondrigo Então já sei que é idiopático Daí E como eu sou idiota É idiopático Daí eu Daí infelizmente Eu não precisava Não precisava né A gente só passa A gente pede para não usar Esse tipo de piada E aí bicho Daí fiquei sem o contrato Dessa vez também Eu sempre tenho histórias tristes Na vida Cara que quanta merda Só que daí depois Voltei pra Band No pânico né Fiquei nos fios sorridos Tá vendo Você foi pra uma coisa Muito melhor Que durou mais tempo Que te projetou muito mais É Tem 215 mil seguidores É uma delícia Tá vendo Hoje eu vou ganhar mais 2 mil Qual que é teu Insta? É arroba Becker Diego Né Pateta André Vamos ver quanto vai crescer aí Exatamente A gente falou que ia fazer isso A gente falou Pois é Arroba Pateta André Como é que vai essa vida Ele falou Ah arroba Becker Diego Pra gente ficar divulgando Lógico Arroba Becker Diego Como é que tá Arroba Pateta André Pateta André É tipo Pateta André Só que Sem acento Com um A no meio Pateta André Pateta André Pateta André Pateta André Como vai arroba Pateta André Tudo certo Arroba 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 Carica Não Arroba Carioca Não Arroba Carioca Arroba Carioca Não tinha mais o Delícia Não Arroba Carioca Entendi Arroba Carioca E como é que tá Arroba Bolas na minha boca Queza Marcos Queza Marcos Bolas na minha boca McDonald's Como é que tá Arroba Verde no lanche Arroba Verde no lanche Eu vi que eu sabia Que eu te conhecia De algum lugar Eu tava no Rio Sinha de veia Ai que beleza E o cara era muito A mão muito velhinha Ah esse aí Bichinha de tudo A veinha A veinha Gostava do novinho Mas ele não foi na boca Só a mão Foi só a mão Ah só a mãozinha Por isso que não rolou o trio Foi só o sanduíche Ele queria só a patola É Pega na bengala Tava com saudade Bengalinha né Bengalinha Agora tá chuvinha Meu Deus do céu Gente o ser humano É muito loucura Na rua Não Em qualquer lugar Tava com saudade É